Occi, são nós, o Nive, se eles ouves não mandar, a gente é sincero, fala... O Nague, se eles ouves, o nosso país está mais, o nosso Nave, fala o Nave, fala o Nave, o Nave, continua o Nave, continua o Nave, o Nave, continua o Nave, o Nave! O Nave! O Nave! O Nave! O Nave! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL